É isso aí, gente! Oi, gente! Tudo bem? Vocês aí que nos acompanham pelas redes sociais, tudo bem? Estou diretamente do Morumbi aqui, Feijoada da Fama 2021, mas agora chegou aquela hora gostosa de música, quem não gosta de música, e música de boa qualidade, né, gente? Com muito samba, pagode e tudo mais. Vamos receber com muito carinho, ele já está aqui, para também dizer o seu boa tarde com vocês, Renatinho Simpatia! Boa tarde, tudo bem, Renatinho? Boa tarde, mais uma vez, mais uma grande festa, mais uma feijoada. Gente, estamos agradecidos de coração, estamos agradecendo a Deus, em primeiro lugar, né, em meio de estar aqui, fazendo parte dessa festa maravilhosa, junto com muita gente cuida, muito artista famoso. E vamos de música, que daqui a pouco a gente conversa, não é isso? Então, vamos lá, então. Boa tarde, boa tarde, todos vocês. Renatinho Simpatia, Paixada Santista na área. Então, vamos lá na área, galera! Vamos mostrar um pouquinho do que vai arrumar a Paixada Santista. Uh! A Ba 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 Paraíso Fiquei na esperança de te encontrar Com a lembrança do teu olhar E do sonho do teu sorriso Eu sei, tô culpado por te perder Eu nem queria me arrepender Mas estou quase arrependido Quero de volta pra mim o sabor Do teu beijo Ainda sinto o seu desejo Do seu coração A minha felicidade Vai depender do seu Perdão Quero de volta pra mim o sabor Do teu beijo Ainda sinto o seu desejo Do teu coração A minha felicidade Vai depender do seu Perdão Ale 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 Tudo bom Muito bom Muito bom Sensação Sensação O que aconteceu Com aquele ver amor Será que se perdeu Esse mundo ficou Mas pelo amor Mas pelo amor de Deus Me diz o que resolveu Da nossa união Será que acabou O amor O amor O amor Que fez nosso sol despertar O amor A gente Não quer mais falar O amor Que fez nosso sol despertar O amor A gente precisa voltar Que o nosso sonho continuar O amor O amor Que fez nosso sol despertar O amor A gente Não quer mais falar O amor Que fez nosso sol despertar A gente precisa voltar O nosso sonho continuar Gente, eu vou encurtar um copo Porque o tempo da gente é copo Então tem muitas coisas Pra cantar pra vocês aqui Tá bom? Muito sucesso